Que semana legal, amoroso e cortição, vem fazer carnaval Que semana legal, amoroso e cortição, vem fazer carnaval Que semana legal, com minha gatinha linda, for especial Que semana legal, amoroso e cortição, vem fazer carnaval Semana legal com minha gatinha linda, foi especial MC Tiaguinha, se você for viajar, tem uma boa viagem É a bazar Mas que legal, astral tá lá em cima, o feriado chegou, já tô no clima Tranquilo e a pampa, sem problema, chuta a rapaziada pra bolar um esquema E aí rapaziada, qual é a parada, vamos ficar aqui em São Paulo, vamos pra baixada Aí Tiaguinha, uma pita é essa, vamos descer pra baixada, que hoje é só festa Não demorou, não vai tumultuar, vamos passar lá no fogo, que ele também vai colar Olha o meu celular, está tocando, espera um pouco, parceiro, minha gata tá ligando Alô minha gatinha, você tá ruim, tá faltando você, olha o ar, puxou o bote Ô meu amorzinho, já tô chegando, já foi minha mala, meu pai tá me levando Beleza gatinha, só não demora, vamos descer pra baixada, que hoje é noite a noite Essa noite eu vou ficar com você, te amar a noite inteira até o dia amanhecer Quando o sol, o céu brilhar, o tempo nunca mais eu vou te deixar Essa noite eu vou ficar com você, te amar a noite inteira até o dia amanhecer Quando o sol, o céu brilhar, o tempo nunca mais eu vou te deixar Graças a Deus chegamos na baixada, e o diazinho no alto para registrar Entra no meu jogo que eu faço, pega fogo, tensão o tempo todo e só tem um vídeo Rola um radeio, a turma é firmeira, um churrasco na praia, as rotas de cerveja Os amigos vão pra praia pra poder curtir, tudo bem que está a noite, mas não tem tempo ruim Eu fico em casa com minha morena, fazendo uma presa, dando uma assistência Depois que a gente te amou, ela ficou em casa, fui tirar uma onda junto com os camarada Nós sentado na treia, queimando uma foto, comentário dos fios, esses ônibus bolão Que brisa que essa, já é vacideira, meu corpo tá dando choque, eu vejo o tubarão na rede Dia vem chegando, olha o pôr do sol, pra terminar bonito, vamos jogar futebol E semana legal, alvoroso curtição, vem fazer carnaval E semana legal, com minha gatinha linda, foi especial E semana legal, alvoroso curtição, vem fazer carnaval E semana legal, com minha gatinha linda, foi especial E semana legal, alvoroso curtição, vem fazer carnaval E semana legal, com minha gatinha linda, foi especial E semana legal, com minha gatinha linda, foi especial E semana legal